Hoje, excepcionalmente, vamos representar para vocês uma reportagem que fez muito sucesso em nosso canal há vários anos. É a história de um oficial árabe da Legião Estrangeira, herói da Segunda Guerra Mundial, que enfrentou o general Charles de Gaulle. Ele foi também amigo pessoal do rei Amidu da Jordânia e viveu por muitos anos no interior do Brasil. O sol ardia naquele primeiro domingo de março de 2021, em Patinga. A temperatura esbarrava nos 35 graus. Depois de intensa busca em vários endereços, a equipe de reportagem da então revista Carta de Notícias foi encontrar o major da Legião Estrangeira, Nimerancé Alamé, debilitado em um dos leitos do Hospital Municipal de Patinga. Ali estava o herói de várias batalhas da Segunda Guerra Mundial, empreendidas pela Legião Estrangeira contra os invasores nazistas do Oriente Médio. Com muita dificuldade, o velho senhor se virou para nós e respirou fundo, deixou a palidez se encobrir o seu rosto e começou a dar entrevista. Embora no leito de um hospital, ele sabia que estava enfrentando mais uma batalha pela vida e que deveria ser superada. Para quem ainda não sabe, é bom que expliquemos o que é a Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira Francesa é um ramo do serviço militar do Exército francês, criado em 1831. Legionários são soldados da infantaria altamente treinados. E a Legião é a única aberta a recrutas estrangeiros dispostos a servir nas Forças Armadas Francesas. Em 2018, havia membros de mais de 140 países. A Segunda Guerra Mundial se alastrava e o exército alemão avançava sobre o Oriente Médio, então protetorado da França e da Inglaterra. Os pais de Nemir, Cancel e Alamé, eram do Líbano. Eles foram obrigados a emigrar para a Síria em consequência da crise econômica que o Líbano passava no começo do século XX. Em razão disso, Nemir nasceu em Damasco, na Síria. Então, com 15 anos, o senso de patriotismo fez com que o jovem Sírio mudasse seus planos de vida. No lugar da sonhada faculdade de medicina em Damasco, Nemir foi parar na Legião Estrangeira. Com a ajuda de um parente, rasurou a sua certidão de nascimento. Numa mesma noite, a sua idade saltou para 18 anos e, no dia seguinte, ele se alistava na academia militar. Foi pouco tempo de preparação. O jovem aspirante seguiu, meses depois, para a sua primeira frente de batalha. Chegando ao fronte, seu comandante foi alvejado e morreu. Em ato contínuo, ele tomou o equipamento de comunicação do oficial morto e começou a comandar o batalhão. Por sua iniciativa de sucesso, Nemir recebeu a sua primeira medalha e a patente de tenente. Seguiram-se outras batalhas bem-sucedidas. E a cada uma recebia novas promoções. Com quatro anos de glórias na Legião Estrangeira, Nemir chegava ao posto de major. Transcorria 1943. O major Niner não se conformava em ter que bater continência para oficiais subalternos do exército da França. A recusa e o consequente atrito com o sargento francês fez com que ele fosse chamado em Meirute, no Líbano, ao gabinete do então comandante militar da região, o general Charles de Gaulle. Aquele mesmo que, anos mais tarde, deveria assumir a presidência da República da França. Nemir desafiou todo o poderoso general e o fez ver a injustiça imposta aos oficiais árabes. Por isso, o major Sírio não demorou muito na Legião Estrangeira. Um ano mais tarde, reformado, Nemir frequentava a sociedade de Aman, na Jordânia, onde ele tinha uma namorada. Através de familiares de sua mãe, ele foi apresentado ao rei Hebdu, da Jordânia, que se impressionou com o seu novo amigo Sírio e passou a convidá-lo com frequência ao Palácio Real em Aman, em uma sexta-feira de 1947. Nemir estava hospedado no Grande Hotel Filadélfia em Aman, preparando-se para encontrar com a namorada, quando recebeu a visita de um emissário real. O rei Hebdu queria que Nemir participasse com ele de uma prece na mesquita de Aman. Imediatamente, ele seguiu para a mesquita, mas chegou tarde. Lá recebeu a triste notícia que o rei Hebdu acabava de ser assassinado. Onze anos depois, o ex-legionário Sírio desembarcava em São Paulo, onde já residiu o seu irmão. Ficou por lá por pouco tempo. No mesmo ano, seguiu para Belo Horizonte. E meses depois, Nemir resolveu aventurar-se no povoado de Ipatinga, em Minas Gerais. Ele tinha ouvido falar que estavam construindo uma grande usina por lá, a Usiminas, e assim resolveu tentar a sorte. Em 1960, já era um comerciante de prestígio no distrito de Ipatinga. Em Ipatinga, Nemir viveu mais de 40 anos, formando família e angariando muitas amizades. Voltamos ao começo da nossa história em 2001, no Hospital Municipal de Ipatinga. Notamos muito esforço já na voz do Sr. Nemir, nessa altura de sua narrativa para a nossa reportagem. Deixamos, então, o velho major em seu leito se falar, convivendo com as suas lembranças de glórias. A matéria com a sua entrevista foi capa da edição da Carta de Notícias, em março de 2001. No dia 8 de junho seguinte, seu Nemir teve a perna amputada no Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Coronel Fabriciano, em consequência da diabetes. No dia 4 de agosto de 2001, Nemir faleceu e foi sepultado no dia seguinte no cemitério Nossa Senhora da Paz, em Ipatinga.